E aí Marcílio? Beleza? Beleza? Vamos lá, né? Quer explicar aí pra quem tá ligando a TV em casa o que você vai aprontar agora? Eu vou tentar chegar vivo em marcha. Galera, Marcílio vai pular do avião, galera, ó. Eu, Sangue, vou levar ele lá pra cima, ó, pra 12 mil pés. E vamos voar mais de 200 km por hora, é isso aí? 12 mil pés. É. Vambora? Vambora. Primeira vez? Primeira vez. Tá tranquilo? Tá boa. Então beleza, seja bem-vindo. Vamo lá. Bora, cara. E aí? E aí? Tranquilo, mano. Vai, ó. Por enquanto tá tranquilo aí, né? É, já olhou lá pra fora, já. Vai, caralho. Vai, caralho. Vai, caralho. Tem outro jeito, né? É, beleza. Bom carro pra gente, ó. Tem o que quiser. Vai. Passa. Tem o que Group. É, é que... Peringou. Certo. Tchau. Meu Deus! Meu Deus! Fulou a merda! Meu doido! Olha o Jesus, hein? É! Estou até tonto, cara! E aí, pessoal? Será que o Marcílio gostou do nosso passeio? Muita adrenalina, cara! Valeu a pena? Bocura, valeu! Toca aí, bem-vindo! Galera, Marcílio e Carol, falta vocês, que é da livre! Recomendo!